Olá, boa tarde. Agora são 2 horas 15 minutos. Nós voltamos a falar ao vivo direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, onde acaba de ser aberta a reunião ordinária desta quarta-feira. Além dos pronunciadores dos oradores inscritos, estão em pauta três vetos do governador a projetos aprovados pela Assembleia. Dois vetos são parciais. Um deles ao projeto que contém diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2022 e o outro incidindo sobre a proposição que cria novas regras para o telemarketing. Há ainda um veto total a um projeto que trata do programa de descentralização da execução de serviços para as entidades do terceiro setor. Os vetos estão na chamada faixa constitucional, ou seja, trancam a pauta do plenário e enquanto não forem votados, nenhum outro projeto pode ser apreciado pelo conjunto dos 77 parlamentares estaduais. Os trabalhos desta tarde foram abertos pelo deputado doutor Jean Freire, do PT, segundo vice-presidente da Assembleia. Lembrando que a reunião sempre começa pela leitura da ata da reunião anterior, que hoje está sendo feita pela deputada Beatriz Serqueira, do PT. Vamos acompanhar a reunião. A deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bernardo Mucida, Betão, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Braulio Brás, Bruno Engler, Cássio Soares, Charles Santos, Coitinho Azevedo, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Dalmo Ribeiro, Delegado Eli Grilo, Duarte Bechir, Elismar Prado, Fábio Avelar, Fernando Pacheco, Glaicon Franco, Guilherme da Cunha, Eli Tarquini, Inácio Franco, João Magalhães, João Vitor Xavier, a deputada Laura Serrano e os deputados Mário Henrique Caixa, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oswaldo Lopes, Professor Cleiton, Professor Irineu, Professor Wendel Mesquita, Rafael Martins, Roberto Andrade, Sábio Souza Cruz, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Virgílio Guimarães e Zé Guilherme. O deputado Fernando Pacheco, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Coronel Sandro, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens 160, 161 e 162 de 2021, encaminhando o projeto de lei 3.211 de 2021, o sexto relatório trimestral contendo informações sobre a evolução da receita e das despesas do Estado e as medidas adotadas pelo Executivo no enfrentamento da pandemia de Covid-19 durante a vigência do Estado de calamidade pública e os convênios que especifica, aprovados na reunião ordinária do CONFAS, respectivamente, do governador do Estado e de ofícios. E suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados a proposta de emenda à Constituição de número 74 de 2021. Os projetos de lei 3.202 a 3.210, 3.212, 3.213, 3.215 a 3.229 e 3.232 de 2021. Os requerimentos 9.139, 9.419, 9.426, 9.447, 9.449 a 9.469, 9.471 a 9.483, 9.491, 9.492, 9.492, 9.494 a 9.496 de 2021. E o requerimento ordinário 1.120 de 2021, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4 do parágrafo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, o requerimento 9.470 de 2021. São também encaminhadas ao presidente comunicações da Comissão de Segurança Pública, da deputada delegada Sheila e do deputado Cássio Soares. Após questão de ordem, suscitada pelo deputado Coronel Sandro, profere em discurso o deputado Cristiano Silveira e a deputada Andréa de Jesus. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Bruno Engler, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Claudio Marcilli, médico cirurgião plástico do município do Rio de Janeiro. Após homenagem póstuma, profere em discurso os deputados Bruno Engler e doutor Jean Freire, o qual, ao final do seu pronunciamento, solicita seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do senhor Fábio Camargo, médico ortopedista no município de Búzios. Após homenagem póstuma, profere discurso o deputado Bartô. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões, reformando o despacho anterior e determinando a anexação do projeto de lei 3.101 de 2021 ao projeto de lei 2.657 de 2021, por guardarem semelhança entre si. Reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei 3.198 de 2021, que havia sido distribuído à Comissão de Agropecuária, seja redistribuído à Comissão de Administração Pública, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos a distribuição à Comissão de Constituição e Justiça e os demais atos processuais praticados até o momento. E, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei 2.014 de 2020, que havia sido encaminhado ao Colégio de Líderes, seja distribuído às Comissões de Justiça, Cultura e Fiscalização Financeira, para aparecer, em razão da natureza da matéria, nos termos do artigo 188, combinado com o 102 do Regimento Interno, ficando mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Informa ao Plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos. 9.426, 9.428 a 9.432, 9.436, 9.444, 9.462 a 9.469 e 9.471 a 9.474 de 2021. Da ciência, das comunicações, hoje apresentadas pela Comissão de Segurança Pública, pela deputada delegada Sheila, esta informando sua renúncia à vaga de membro efetivo da Comissão Especial, para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição de nº 71 de 2020, e pelo deputado Cássio Soares, indicando o deputado Rafael Martins, como membro efetivo da Comissão Especial, para emitir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2020, na vaga da deputada delegada Sheila, e indicando o deputado Leonil de Bolsas, como membro efetivo da Comissão Especial, para emitir parecer sobre o veto 28 de 2021, na vaga do deputado Sávio Souza Cruz. E defere cada um, por sua vez, o requerimento ordinário nº 1.120 de 2021 e o requerimento nº 9.139 de 2021. Nesse passo, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 20, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Com a palavra, o deputado Arlen Santiago, para nas funções de primeiro-secretário, proceder a leitura da correspondência. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zemaneto, mensagem nº 163 de 2021, encaminhando as medidas exonerativas adotadas pelo Poder Executivo, relativas à proteção da economia no que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de CMS, referentes ao terceiro trimestre de 2021. Mensagem nº 164 de 2021, encaminhando os convênios que especificam sobre benefícios fiscais relativos ao ICME celebrado no ano do Conselho Nacional de Política Fazendária. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, o deputado Arleyn Santiago. Com a palavra, o deputado Arleyn Santiago. Estamos aqui com uma playa de boas notícias e algumas pouquinhas que não são tão boas assim. A primeira coisa que eu queria colocar hoje é que nós temos trabalhado muito para quem produz nesse país. Nós queremos dar condições das pessoas que produzem, que geram impostos, que geram empregos, poderem produzir mais, gerar mais emprego. É o caso, por exemplo, da Fazenda Santa Mônica, lá em São João da Ponte, na divisa com Janaúba e Capitão Enéas. Lá são gerados em torno de 1.200 empregos de carteira assinada. Se criam 55 mil resesangos por ano, 500 toneladas de tilápia e 25 mil ovinos. Para chegar até essa fazenda, que se situa em cima de um aquífero, o aquífero bambuí, e com isso ela consegue ser altamente produtiva. Inclusive, foi feito um levantamento há dois anos atrás, e aí usou-se a água do aquífero, e aí o novo levantamento mostrou que, em dois anos, tirando água ininterruptamente, essa água está 2% a mais do que era há dois anos atrás, de maneira que não está impactando a questão do lençol freático e gerando renda e gerando emprego. O ICMS de São João da Ponte, muito bem governada pelo nosso amigo Danilo Veloso, o prefeito, o ICMS era em pouco, coisa em torno de menos de 200 mil reais, e com essa fazenda, vendendo carne nobre de primeira categoria, produzindo, o ICMS já foi para mais de 700 mil reais por mês. E então, esse pessoal, os donos da fazenda, o Zé Gel, eles estão se preparando para montar um frigorífico de gado lá, pois já tem um de ovinos, e já tem o de peixes, e vão passar para 155 mil reses, o que deve levar a um impacto no ICMS nos próximos dois a três anos em alguma coisa de passar de 700 e poucos mil reais para mais de um milhão e duzentos mil reais por mês, além de que os empregos, praticamente todos que querem trabalhar, empregos de veterinários, empregos de manutenção de máquinas, empregos mais caros, até os empregos mais simples, que são aí pouco mais do que um salário mínimo, nós estamos vendo que a região, hoje, ela praticamente, quem quer trabalhar, consegue emprego lá nessa fazenda. E essa fazenda, ela transporta esse gado produzido lá por 22 quilômetros de estrada de terra e chegam também 20 carretas de milho vindo de todos os lugares do norte de Minas e principalmente do noroeste e esse milho passa também com essas carretas desses 22 quilômetros de terra. A estrada, para ligar a estrada da produção de Montes Claros até a fazenda Santa Mônica, ela vai até São Pedro da Garça e lá tem 4,5 quilômetros numa área de baixada e de terra. Depois, entra na estrada estadual que liga Capitão Enéas a São João da Ponte, anda mais 4,7 quilômetros e depois entra dentro do São João da Ponte. Então, ontem, nós que viemos trabalhando há bastante tempo, já colocamos em torno de, já colocamos um milhão de reais de transferência especial no DR para começar a ser feita essa estrada. Também tivemos um outro deputado lá da nossa São João da Ponte que também colocou um milhão de reais. O prefeito falou que o deputado federal dele iria colocar um milhão, mas parece que ele esqueceu ou não conseguiu. E aí, nós conseguimos com o prefeito Humberto Soto mais 900 mil reais para começar esse asfalto dentro de Montes Claros e aí nós teremos a licitação em que o Igor Eto ontem me avisou gentilmente e hoje cedo o Fernando Marcato também conversou conosco. E aí, inclusive, agradeci muito ao governador de estar colocando três milhões de reais a mais para que a gente comece e comece de uma maneira bem maior esse início aí dessa estrada. Então, acredito que nós vamos conseguir estar fazendo aí esses quatro quilômetros e meio que estão dentro de Montes Claros e vamos conseguir talvez de dois a três quilômetros chegando perto lá da localidade de Bom Jardim e tentando terminar o mais rápido possível com esses dez quilômetros aí. Então, aqui fica o nosso agradecimento ao governador visto que em momento de tantas dificuldades, em momento que o salário do funcionalismo está sendo pago no quinto dia e com certeza o governo está aí rapando o tacho para ver se consegue pagar o décimo terceiro salário ainda esse ano um fato que aconteceu no governo do Aécio, no governo do Anastasia, mas ficou aí quatro anos sem acontecer e depois desse governo mais quase três anos e parece que esse ano já se consegue uma programação. O governador, então, ele consegue colocar três milhões de reais com mais a nossa emenda, mais o trabalho do prefeito Humberto Soto. Nós vamos ver essa região podendo ter mais emprego, ter mais impostos e a população ficar realmente mais feliz. Então, essa é uma excelente notícia e nós combinamos com o Fernando Marcato, que ele vai fazer a licitação, já do São Pedro da Garça até o Bom Jardim. Se o dinheiro não der para fazer tudo, aí a gente já busca alocar mais recursos para que isso possa ficar mais fácil. Então, governador Zema, muito grato, é uma obra importante nessa ideia de geração de renda, geração de emprego e a região lá conta com vossa excelência sempre e acessibilidade e aquela pressão sutil que foi feita aí por nós, também pelo nosso suplente senador Dona Estasia Alexandre Silveira, buscando achar caminhos para que o governador Zema pudesse nos atender. Uma outra boa notícia que nós temos também é que anteontem foram cadastrados dois tomógrafos para o norte de Minas para o atendimento do SUS. Conseguimos cadastrar com apoio da presidência do Senado, o Alexandre Silveira, o senador Carlos Viana também, um tomógrafo para a cidade de Urucuia. Urucuia é uma cidade na divisa do norte de Minas com o noroeste de Minas. É uma cidade que no ano passado o seu hospital operou mais de 600 cirurgias eletivas com emendas que Arlen Santiago e Fred Costa colocaram lá. E já está pronta a sala para receber o tomógrafo e aí conseguimos esse recurso junto com o prefeito Rutilio, junto com nossos vereadores, o secretário de governo, o professor Antônio, os demais secretários, o secretário de Saúde Rutilinho e aí estamos colocando 1.285.000 para comprar esse tomógrafo que vai poder atender a praticamente todo o noroeste. Então, Pedro Paulo lá em Buritis, Arilane Ivanila em Formoso, o prefeito Neiso lá de Riachinho, os vereadores lá chefiados pelo presidente Pafúcio, Manel Lima lá de Bonfinópolis vão poder ter atendimento de tomografia na cidade de Urucuia, assim como Pintópolis e outras mais. E um outro que foi cadastrado pelo equipe do nosso querido prefeito Kinkas lá de Salinas, o secretário Wesley, Araci, nossa secretária de governo, também os nossos vereadores lá participando, foi cadastrado um tomógrafo também para Salinas. Então, 1.285 mil e ontem tornamos a lembrar o secretário Igor Eto que a bancada do norte fez um ofício para ele, bancada estadual do norte fez um ofício para ele, para o governador Zema, solicitando tomógrafos dessas cidades, Janaúba, Brasília de Minas, Salinas, Urucuia, e o que acontece? Nós já conseguimos diminuir o gasto que o governo do estado teria. E não é gasto, porque um tomógrafo é um investimento. Então, com isso, nós estamos continuando cobrar esse pedido de Arlen Santiago, da bancada do norte, do tomógrafo para a cidade de Janaúba, praticamente a segunda maior cidade do norte de Minas, com dois hospitais que hoje passam a funcionar muito bem, com o prefeito Zé Aparecido, com o secretário Euvécio, e também Brasília de Minas, lá com o prefeito Marcos Vinícius, nossos vereadores, lá, o pessoal do hospital, da saúde, que precisam realmente dessa questão do tomógrafo, inclusive sendo muito questionados pelo Ministério Público e também pela Secretaria de Estado da Saúde, lá de Januária, GRS de Januária. Então, precisamos aí da liberação urgente desses dois tomógrafos de Janaúba e Brasília de Minas. Agora, uma notícia que não é muito boa é que o IFAM está colocando uma série de problemas na reforma do Vapor Benjamin Guimarães. O prefeito Alex esteve hoje aqui conosco e nós, então, estamos muito preocupados. Ele tem ido lá no IFAM, o senador Carlos Viana tem o ajudado lá e, com isso, nós estamos vendo que, se não for autorizado o IFAM, a reforma que foi feita dentro do plano de trabalho que foi feita, a empresa não está podendo receber e não tem como transportar o Vapor Benjamin Guimarães de onde ele está. Se tiver uma cheia no Rio São Francisco, adeus, o Vapor Guimarães vai para debaixo do Rio São Francisco, o que realmente é um absurdo, porque o IFAM não aceitou a questão do plano de trabalho lá, depois que o plano de trabalho já tinha passado lá, já tinha recebido o aval e a gente quer realmente o prefeito estar bem preocupado e nós gostaríamos muito que o secretário de Cultura de Minas Gerais que ele possa colocar a mão na massa mais ferrenhamente ainda para que isso possa ser resolvido. E uma outra notícia boa, mas também não muito boa. O governador do Estado, através da Secretaria de Educação, autorizou a construção do campus da Unimontes em Salinas no valor de 10 milhões de reais. Estivemos com o reitor, o reitor foi lá em Salinas e então a Unimontes falou que não tinha estrutura para poder fazer o projeto. O prefeito Kinkas, a Nassi, a Débora lá de Salinas fizeram o projeto, foi submetido à Unimontes e aí o reitor colocou para a gente que infelizmente ele só tem três engenheiros e eles não estavam dando conta de fazer a avaliação desse projeto. Então, nós precisamos muito que a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Educação, já passamos o caso lá para o Silas, que é subsecretário responsável por essa área da educação de obras para que a gente possa validar ou não consertar o projeto que foi feito pela Prefeitura de Salinas para a construção da Unimontes. O governador coloca o dinheiro e infelizmente as coisas não estão podendo acontecer como a gente gostaria. Então, a gente gostaria de ver ainda esse ano a verba empenhada, a licitação colocada na rua para que realmente uma boa empresa possa fazer mais essa grande obra na nossa querida cidade de Salinas. Então, é o que a gente tinha para hoje, boas notícias, pouquinho não tão boa assim, mas vamos buscando recursos no governo federal, no governo estadual e aí é como a gente fala, quando não rouba o dinheiro ele acaba aparecendo. Muito obrigado, senhor. com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Salitíssimo presidente, colega, deputado e amigo doutor Jean, em seu nome, em nome das deputadas, presentes, senhores deputados, senhores servidores, eu cumprimento todos, todo o povo menino. Presidente, eu quero iniciar a minha fala primeiro fazendo coro a uma ação da Câmara Municipal de Montes Claros, que através da vereadora Graça da Casa do Motor, na reunião de hoje, a parte da manhã, a vereadora Graça, ela apresentou uma monção de aplauso ao prefeito de Montes Claros, prefeito Humberto Souto, por um plano ousado, inimaginável, sonhado, que é o anúncio do asfaltamento da via de acesso de dez distritos da cidade de Montes Claros. E o que é mais impressionante é que todo recurso que será utilizado pela Prefeitura de Montes Claros para melhorar a vida de milhares de cidadãos que moram nos distritos, os recursos são provenientes do caixa da Prefeitura de Montes Claros. Não há nenhuma mágica, não há nenhuma ajuda de qualquer tipo de governo estadual ou federal, existe apenas a aplicação correta, a aplicação honesta, a aplicação dos nossos recursos, do povo da nossa cidade, da cidade de Montes Claros, para poder levar o asfaltamento das vias de acesso de dez distritos. Provavelmente deve ficar algum ou outro povoado mais longe, mais distante, que não vai ser beneficiado nessa primeira etapa do trabalho do prefeito Humberto solto para a cidade de Montes Claros. É por isso que quando a gente fala que nós temos a grata satisfação de ter à frente da prefeitura da nossa cidade, da cidade de Montes Claros, uma cidade de quase 500 mil pessoas residentes, mas com uma população flutuante de mais de um milhão de pessoas, nós não estamos cometendo nenhum exagero, porque o prefeito Humberto solto, ele realmente tem demonstrado que nós ainda podemos sonhar com a política correta, com a boa política, política honesta neste país, ao dar essa demonstração. há pouco mais de um mês o prefeito Humberto Souto lança um programa de investimentos na área de educação da cidade de Montes Claros e nos apresenta a soma de mais de 140 milhões que estão sendo aplicados na área educacional da nossa cidade, na construção de escolas municipais, na formação dos nossos alunos, na formação e reciclagem dos serventuários da área educacional da cidade de Montes Claros e a cidade ela amanheceu com essa notícia esplendorosa de que 140 milhões estariam sendo anunciados para investimentos na área educacional e hoje a Câmara Municipal assinada pelos 23 vereadores de Montes Claros ali não tem vereador de partido A ou partido B são todos participantes desta administração porque não é uma administração de um prefeito é uma administração de uma coletividade em função da nossa sociedade imagina quanto benefício milhares de montes clarences irão receber com o assaltamento da via de acesso de 10 distritos acabando com a poeira com a lama com certeza absoluta as pessoas que moram na zona rural da nossa cidade elas se sentirão beneficiadas e mais do que beneficiadas elas se sentirão participantes de uma administração notável que sem dúvida alguma é uma das melhores deste país eu estou muito feliz e nós neste momento apresentamos também a nossa monção de aplauso ao prefeito Humberto Soto a Câmara Municipal de Montes Claros que tem feito um trabalho apolítico um trabalho sem paixões de cores partidárias e a cidade de Montes Claros hoje é um canteiro de obras uma cidade digna de se viver uma cidade que dá gosto dizer que nós moramos na cidade de Montes Claros e nós temos um prefeito desta qualidade deste equilate para finalizar presidente eu quero também primeiro agradecer a Deus pelas chuvas que caem lá no norte de Minas coisa mais gostosa que tem doutor Jean é você acordar de noite com o barulhinho da chuva e neste momento você leva sua memória e traz a imaginação o sofrimento que nós passamos ao ficar doutor Jean 160 dias sem cair uma gota de água lá no norte de Minas 160 dias um sol escaldante uma poeira terrível a falta de água para as pessoas beber isso aqui é luxo lá na zona rural de Montes Claros em pequenas cidades só não tinha água para poder beber matar sede e as chuvas caem e nós só podemos agradecer a Deus e pedir aos homens aos governantes que nomeçam sacrifício para poder fazer com que essa água ela seja armazenada através das pequenas barragens das médias barragens das grandes barragens projetadas porque lá para nós a água é vida e a água ela realmente merece ser comemorada mas também precisa ser armazenada através dessas barragens e por último eu queria anunciar que recebemos hoje no nosso gabinete primeiro o vereador cristiano da cidade de Itacarambi vereador jovem o mais votado da cidade e ele nós estamos atendendo os pleitos do cristiano através de algumas emendas e vale a pena você trabalhar pela cidade de Itacarambi quando você tem um povo ordeiro um povo que sabe reivindicar e vereadores do que late de cristiano e depois recebemos o vereador da Jaiba o município que mais cresce em Minas Gerais o vereador Dezin lá da frente três presidente da câmara municipal e imediatamente nós fizemos uma ligação ao secretário Fernando Marcato de infraestrutura solicitando o apressamento do processo licitatório da MG 401 que liga Janaúba até Matias Cardoso uma estrada essencial estratégica que está estava esburacada foi feito um tapa buraco mas nós estamos querendo um recapeamento que já está autorizado pelo governador Romeu Zema com recursos da Vale e a partir da 401 até Mucambinho que é no projeto Jaiba o coração do projeto Jaiba também uma estrada em péssima situação trazendo prejuízos aos caminhoneiros aos produtores da Jaiba e essa estrada também já está autorizada pelo governador Romeu Zema o projeto já está pronto vai ser licitado e o governador estará naquela região para anunciar a reconstrução o recapeamento da MG 401 e da 401 ao projeto Jaiba e o vereador Zé Dezinho também nos solicitou um apoio para fortalecer a polícia militar lá no distrito da Jaiba lá em Mucambinho e lá nós temos ali milhares de moradores trabalhadores um efetivo de apenas sete soldados uma viatura que não tem condições de poder fazer o patrulhamento e também imediatamente nós recorremos ao governo para que essa viatura pudesse ser entregue então quero cumprimentar o presidente da Câmara Municipal vereador Dezinho da Frente 3 dizer da minha satisfação em poder levar essas reivindicações estou muito satisfeito agradecido ao secretário Fernando Marcato ao nosso governador Romeu Zema pelo atendimento a esta tão importante solicitação que é o recapeamento da 401 até Mucambinho e para reforçar o patrulhamento da polícia militar com novos veículos para a cidade de Jaíba e especialmente para o projeto Jaíba muito obrigado com a palavra deputado Cristiano Silveira muito boa tarde presidente boa tarde nobres colegas público que nos acompanha aqui pela TV Assembleia presidente eu queria aqui no dia de hoje repercutir o relatório da CPI da pandemia da CPI da Covid do Senado olha é estarrecedor o que foi apresentado ao povo brasileiro nesses últimos meses o crime que foi cometido contra a população brasileira a responsabilidade direta do governo em tudo o que nós passamos e sofremos o negacionismo os medicamentos sem eficácia comprovada a ausência de uma política que cuidasse da vacinação no tempo que era necessário e era possível e um governo que por outro lado não optou pela vacina imaginávamos nós que era por uma questão talvez ideológica de convicção de que seria melhor o tratamento precoce ou a chamada imunização de rebanho a partir da contaminação em massa das pessoas mas no final das contas parece que não parece que a opção de não ter cuidado da vacinação estava entre outras coisas evada de interesses nos contratos dessas vacinas veja que o relatório ele aponta 12 crimes cometidos pelo presidente da república aponta a responsabilidade direta com a epidemia charlatanismo incitação ao crime falsificação de documentos uso irregular de verbas públicas prevaricação crimes contra a humanidade violação de direito social e crime de responsabilidade segundo a CPI esses são os crimes atribuídos ao senhor Jair Bolsonaro na questão da pandemia para nós que já vínhamos denunciando o que estava acontecendo talvez novidade nenhuma mas para muitos que entendiam que o governo estava no caminho certo ainda que diante dos mortos banalizasse a doença e aí frases célebres de Bolsonaro nós não vamos esquecer é só uma gripezinha é só um resfriadinho o que que eu posso fazer eu não sou coveiro se morrer vai morrer no máximo umas 800 pessoas imitando pessoas com falta de ar lembra? simulando pessoa com falta de ar ausência completa de empatia com o povo brasileiro com aqueles que perderam pai filhos irmãos entes queridos 600 mil vidas o Brasil é o país que tem o segundo maior número de mortes por covid ainda com uma população menor do que a índia do que a china equiparada a outros países o segundo país com maior número de óbitos lamentável não precisávamos ter passado por isso então eu quero aqui dizer da importância do trabalho realizado pela cpi o que ela pôde revelar o que nós vimos ser dito naquela comissão por pessoas que participaram inclusive efetivamente daquilo que foi objeto da investigação das denúncias o que se tornou o governo bolsonaro na questão da própria cpi eu quero lembrar presidente que nós estamos aí concluindo terceiro ano de mandato do atual governo federal eu acho impressionante como alguns ainda conseguem fazer a defesa desse governo um governo negligente na questão da saúde qual que é a grande marca do governo bolsonaro na saúde pública do povo brasileiro a grande marca é ser o segundo país com maior número de mortos por covid e tem enfrentado uma cpi que aponta um conjunto de irregularidades na condição da pandemia e com suspeitas gravíssimas de atos de corrupção na negociação de vacinas inclusive essa é a grande marca os apoiadores que adoram falar do partido dos trabalhadores não consegue por exemplo apontar uma grande ação do governo bolsonaro como foi a época dos governos do pt quando da criação da rede samu de urgência e emergência quando por exemplo da criação das UPAs das unidades de pronto atendimento o farmácia popular tão socateado pelo governo atual o farmácia popular que garantia medicamento a baixo custo e alguns gratuitos a grande maioria do povo brasileiro programa mais médicos lugares que médicos brasileiros não queriam atender os médicos estrangeiros vieram para cumprir essa função um programa aprovado por mais de 80% da população brasileira uma das primeiras medidas porque então o governo muito tomado por um sentimento da disputa do viés ideológico e pouco da responsabilidade administrativa colocou para fora os médicos que cuidavam das pessoas nas regiões mais remotas para citar algumas ações rapidamente e qual a grande ação do governo bolsonaro no enfrentamento da pandemia banalizar a doença repito é só uma gripezinha é só um resfriadinho se morrer umas 800 pessoas vai ser muito bem uma das questões que tentam atribuir também tentam justificar é o que se tornou a economia brasileira no governo bolsonaro acabou acabou a economia brasileira a economia brasileira explodiu o doutor Jean aí eles dizem o seguinte mas olha o problema que o Brasil está enfrentando esse problema todo na economia ainda é culpa do PT é responsabilidade do PT doutor Jean tem 5 anos que o PT está fora do governo doutor Jean 5 anos me lembro quando o presidente Lula foi eleito a primeira vez e herdou um governo com problemas gravíssimos deixados por Fernando Henrique Cardoso vivíamos um dólar alto uma inflação galopante o risco Brasil 2.400 pontos a bolsa de valores os indicadores em queda os indicadores de desemprego eram alarmantes o Brasil destruído um Brasil destruído devedor do FMI Fundo Monetário Internacional o presidente Lula não ficou 4 anos reclamando do governo da herança Fernando Henrique Cardoso foi trabalhar afinal de contas o presidente Lula havia sido eleito para resolver os problemas que esse país estava enfrentando e vivendo ele não foi eleito para ficar fazendo bravato durante todo o seu mandato e arrumando o culpado para tudo menos para o próprio governo como é feito pelo senhor Jair Bolsonaro eu deputado Betão até hoje 5 anos depois é culpa do PT é herança do governo do PT olha eu quero lembrar o seguinte que a economia nos governos do PT e mesmo nos cenários mais complicados nós fomos melhores do que o governo Bolsonaro foi dito aqui ontem de que não olha o governo Lula foi o pior governo da história na questão econômica o governo mais corrupto e é outra coisa que eu não entendo o presidente Lula ele aí alguém vai dizer o presidente Lula não foi absolvido ele teve seus processos anulados inocente do mesmo jeito se o processo está anulado logo inocente não há condenação nessa linha deputado Betão poderia dizer o seguinte olha Betão não quer dizer que você é inocente você só ainda não foi condenado por nenhum processo olha gente vamos conversar melhor aqui sobre a questão dos argumentos né presidente Lula até então inocente e portanto com os direitos políticos restabelecidos e portanto candidato e portanto liderando as pesquisas e tirando o sono de muita gente mas olha o que eu estava falando aqui da economia só lembrar aqui algumas coisinhas para vocês o último ano do governo Lula 2010 a taxa de desemprego 6.7% o último ano do governo Lula taxa de desemprego 6.7% último ano do primeiro governo Dilma porque o segundo mandato foi interrompido pelo golpe aquele golpe promovido pelo Eduardo Cunha com Michel Temer com o voto do Bolsonaro elogiando o torturador você lembra disso? então o último ano do governo Dilma qual que era a taxa de desemprego? 4.8% final de 2014 governo Bolsonaro 2019 qual a taxa de desemprego? 11.9% ó 2020 qual que é a taxa de desemprego? 13.5% segundo trimestre de 2021 qual a taxa de desemprego? governo Bolsonaro é o recorde 14.1% ou seja desde 2019 inclusive antes da pandemia a situação do desemprego já estava muito ruim pior do que a época dos governos do PT não foi a questão da pandemia que agravou a situação do país já vinha grave eu me lembro do Paulo Guedes ministro Paulo Guedes falando uma fase célebre né olha eu vou falar uma coisa para vocês para o dólar chegar a 5 reais eu tenho que fazer muita bobagem então quanto ao dólar hoje? não sou eu que estou dizendo ministro Paulo Guedes do governo Bolsonaro então o país hoje se tornou isso nós estamos com uma situação para vocês terem uma ideia há outro dado que eu quero lembrar se é para comparar dados econômicos último ano do governo do presidente Lula o país cresceu 7.5% PIB 7.5% último ano do governo Temer vamos falar então do governo Temer que foi o que nos sucedeu 2018 1.8% bem menor do que o último ano do governo Lula mas pronto 1.8% primeiro ano do governo Bolsonaro antes da pandemia fecha 2019 com quanto? 1.4% praticamente estagnação ainda não tinha pandemia já era governo Bolsonaro então assim o o que acontece é que não está colando mais não cola mais você não dá conta de conduzir a política econômica econômica eles acabaram deputado Betão com a política de reajuste recomposição do salário mínimo que era o que recompor a inflação do período mas o crescimento do PIB ganho real nos governos do PT o trabalhador teve ganho real do seu poder econômico no salário além da distribuição de renda é claro mas o aumento real do salário nós tivemos o um controle rigoroso a partir de uma economia pulsante do controle de preços dos alimentos as pessoas estavam comprando contra filé 12 contos 13 contos fazendo churrasco para o Paulo Guedes que não gosta de ver empregado doméstico ir para a Disney porque o dólar estava barato e para ele é muito bom o dólar alto já que tem offshore tem offshore que é investimento em paraíso fiscal então o dólar mais alto para ele é muito bom ótimo negócio mas o dólar baixo é bom para o pobre porque a empregada doméstica pode ir para a Disney o Paulo Guedes então não deve gostar de saber que o pobre estava comendo picanha comprando contra filé 12,90 por exemplo hoje você vai no açougue e para comprar o pé de galinha está 7,99 nós vimos na rede social uma placa no açougue me parece que no sul do Brasil o cara colocou aqui o osso não é doado aqui é vendido não estou doando o osso nós estamos vendendo o osso olha que ponto chegou então é tudo caro a comida está cara a carne está cara o gás está caro a energia está cara a gasolina está cara o medicamento está caro está tudo caro tudo caro aqui em Minas mais caro ainda porque a conta de água no governo Zema aliado ao Bolsonaro mais 25% de aumento da taxa da Copasa e eles vão ficam repetindo para o povo brasileiro olha mas isso ainda é por causa do governo do PT que tem meia década que saiu do governo olha gente quando o governo é eleito é eleito para resolver problema é para resolver problema as pessoas até aceitam os primeiros seis meses e falam olha eu estou herdando o governo aqui que está com um instante problema que é do governo passado tudo bem faz parte da política das alternativas das alternanças de governo mas aí quando o cara não dá conta e o maior testado de incompetência é quando ele foi base de um governo que foi o governo pós-golpe Michel Temer votou com o Temer o congelamento dos investimentos por 20 anos votou a terceirização votou foi base do Michel Temer e dá continuidade à agenda econômica do governo Temer ou seja estamos falando em cinco anos entrega o Brasil muito pior do que foi qualquer governo passado num passado mais recente não tem mais justificativa não tem mais defesa está indefensável qualquer um tentar fazer a defesa do governo Bolsonaro talvez uma das coisas mais marcantes eu me lembro o governo Bolsonaro e os aliados diziam né vamos tirar o PT acabou a mamata acabou a mamata pode se dar acabou a mamata acabou a mamata para quem? só se era para a empregada doméstica que não era mamata mas sim direito de uma economia que funcionava também para os pobres poder viajar para o exterior ou então para o pobre que eu acabei de citar que poderia comprar uma carne e fazer um churrasquinho fim de semana um contra filé a 12 conto que tinha condição de ter um crédito para comprar uma casa minha casa é minha vida que comprava o cimento mais barato que mandava o menino para estudar para essas pessoas acabou um pouquinho de indignidade que tinha mas a mamata para o governo para o Bolsonaro para os seus próximos opa essa vai muito bem obrigado inclusive eu queria trazer aqui para vocês o seguinte olha outra coisa inflação no Brasil Betão no Brasil hoje é maior do que 83% dos países do mundo que eles falam o seguinte a inflação está alta no mundo inteiro no Brasil está mais alto que 83 países do mundo opa tem negócio errado aí aí só para poder concluir essa questão eu quero falar essa questão da mamata que para vocês porque olha essa daí nós não vamos esquecer não que foi legal o cara foi tomar posse assinou o termo de posse com a caneta bique né já a caneta bique olha que homem simples como pão com manteiga toma posse com a caneta bique moço não durou o dia da posse essa pseudo humildade vejam vocês aqui olha aumento dos gastos do cartão corporativo o governo gastou 204 milhões em nove meses superando 2020 em 20% lembra que ele falava que não usava cartão corporativo era crítico o cartão corporativo pois é vai vendo aí 50 milhões ah gente outra coisa que eu queria falar para vocês aqui eu ia falar da mamata em Dubai aquela mamata da comitiva do presidente 3.6 bilhões milhões de reais mas eu já falei isso ontem né enquanto o povo passa fome eles estão lá ostentando com dinheiro público uma viagem internacional muito legal coisa cinematográfica né mas aqui eu queria só para poder encerrar deputado presidente contar para vocês a última do Bolsonaro quando eu falo eu vou contar a última do Bolsonaro eu acho que é piada né mas não é não o assunto é sério vocês lembram que o Bolsonaro teve em Minas Gerais para anunciar 50 milhões para o Centro Nacional de Vacina em Minas Gerais vocês lembram veio cá anunciou legal cheio de pompa com o governo coisa e tal o que que aconteceu dias depois anunciou corte de 600 milhões de reais em ciência e tecnologia 92% e o que que está embutido no corte o anúncio que ele fez dos 50 milhões por cento de vacina em Minas Gerais tá certo então nós estamos aqui para poder ficar atentos fazemos um bom debate esclarecer os fatos porque agora como diz né nada melhor do que o tempo e o tempo é senhor da verdade e a verdade que vos libertará libertará o povo brasileiro a partir da constatação se alguém tinha dúvida de que era uma grande furada apoiar e votar em Jair Bolsonaro quero dizer para as pessoas o seguinte evidente que na política ver e mexe a gente quer mudança mas a gente tem que tomar cuidado com o que deseja que há mudanças que vem para pior como foi o caso do Brasil muito obrigado deputado Cristiano com a palavra deputado Bruno Engel Boa tarde senhor presidente boa tarde aos colegas a todos aqueles que nos acompanham bom senhor presidente o deputado que me antecedeu presidente daquele partido que assaltou o nosso país começou o seu discurso falando da CPI do relatório da CPI como é grave o relatório da CPI como implica o presidente Jair Bolsonaro em diversos crimes o senhor sabe o nome que eu não ouvi aqui dessa tribuna o nome do Renan Calheiros o relator da CPI é difícil estar do lado do Renan Calheiros um dos maiores bandidos do Senado Federal é complicado então a gente fala relatório da CPI mas a gente omite o relator o criminoso o senador corrupto que já teve o seu mandato cassado que é esse tipo de gente que se alinha quanto o presidente Jair Bolsonaro eu não ouvi aqui o nome do senador Omar Aziz presidente da CPI senador Omar Aziz que é acusado de desviar milhões da saúde do Amazonas que já teve a esposa e os irmãos presos por susfeita de desvio de verbo de saúde pública no Amazonas sabe por que que não foram citados Omar Aziz Renan Calheiros porque a CPI não tem moral porque é uma CPI do circo que foi feita única e exclusivamente com o intuito de desgastar a imagem do governo federal e que é comandada por bandidos criminosos e é vergonhoso para qualquer um se colocar ao lado de Omar Aziz e Ana Calheiros e companhia limitada então a gente fala da gravidade do relatório da CPI ou relatório da CPI mas a gente não fala responsáveis porque realmente não tem credibilidade e moral nenhuma aqueles que estão à frente dessa CPI absolutamente vexatória porque não há nesses três anos de governo Bolsonaro nenhum escândalo de corrupção como a gente via diariamente nos governos do PT não tem nenhum ministro que está nas páginas do jornal por causa de escândalo de corrupção o suposto escândalo de corrupção que o deputado aponta aqui é a corrupção fake de uma suposta negociação de uma vacina que não foi comprada porque não tinha aprovação da Anvisa e o presidente deixou muito claro que só compraria as vacinas que tivessem aprovações da Anvisa e aí continuam as narrativas baseadas em mentiras há o governo que sabotou a vacina a primeira pessoa vacinada no mundo foi em dezembro do ano passado na Inglaterra a primeira pessoa vacinada no Brasil foi em janeiro desse ano entre a primeira vacina do mundo e a primeira vacina do Brasil tem intervalo de um mês e a Inglaterra é país produtor da vacina hoje o Brasil o quarto país que mais vacinou no mundo esse governo que segundo o deputado está sabotando a vacina mas eu volto dizer é difícil atacar um presidente honesto cristão e patriota que faz um governo sério em defesa do Brasil então é preciso fazer conjecturas narrativas desinformação para tentar enganar o povo brasileiro e isso a esquerda o faz com maestria infelizmente coronel Sando deputado Bruno Engler as considerações que eu vou fazer referem-se também a esse partido a qual pertence o você sabe quem porque a gente não pode nem falar o nome que se dá um azar desgraçado para esse país mas aquele safado condenado e que teve julgado suspeito o juiz que o condenou então esclarecendo esse fato mas eu quero me ater aqui é sobre o relator dessa CPI vagabunda chamado Renan Calheiros que tem uma dezena de processos no Supremo Tribunal Federal eu quero saber o que esse cara tem contra mim porque dos 72 indiciados lá na CPI eu não estou estou me sentindo discriminado porque ser indiciado por um vagabundo igual o Renan Calheiros é uma honra e eu não vou ter isso no meu currículo lamentavelmente eu não vou ter no meu currículo que o vagabundo do Renan Calheiros aquele que toda a esquerda e o partido daquele que você sabe quem que nós não falamos o nome que dá azar está agora tratando como se fosse a última cereja do bolo quem diria aquele partidozinho Nequetreff que começou lá no início da década de 80 para moralizar o país agora carregando nos braços Renan Calheiros um corrupto sem vergonha e vou repetir sem vergonha mas está sendo aqui elogiado porque ele indiciou 72 pessoas e uma EMA é Bruno Eclare a EMA está no relatório do senador Renan Calheiros eu fico aqui pensando o que que tem na cabeça se não for cocô um moço daquele que não serve para ser nada na vida pública infelizmente ainda é senador então eu quero deixar registrado aqui obrigado mais uma vez pelo aparte que a Argentina fez a mudança mas por ter um presidente frouxo que se dizia de direita permitiu que a esquerda desse uma reviravolta hoje olha a merda que está a Argentina o povo está fugindo para o Brasil estão congelando o preço inflação altíssima não tem emprego você tem uma ideia até a Cristina Kirchner já pulou do barco do esquerdista lá porque ela não quer pagar essa conta porque o que os caras fazem de bobagem a única coisa que não fizeram aqui no Brasil ainda e na Argentina os esquerdistas é matar a população como fizeram Stalin Pol Pot Che Guevara Fidel Castro e isso ainda não fizeram porque aqui não completamente nós ainda estamos armados e se algum dia chegar nesse ponto nós vamos ter como rebater essas ameaças então aonde a esquerda falar que está errado pode ter certeza Brasil estamos no caminho certo muito certo obrigado deputado Bruno Engel Obrigado deputado Coronel Sandro inclusive é importante essa questão que o senhor pontua do ex-presidiário Lula porque quando a gente fala que ele não foi inocentado é só para corrigir um erro e eu prefiro acreditar que é um erro e não uma tentativa de desinformar que muitas vezes é disseminado por apoiadores do ex-presidiário é legítimo cada um apoia quem quer mas inocentar alguém é quando num recurso você avalia o mérito do processo e você diz que no mérito aquela pessoa inocente nós temos um bandido que foi condenado em primeira instância em segunda instância teve a condenação confirmada em terceira instância no STJ e que depois órgãos superiores entenderam em um caso que o juiz era suspeito o juiz da primeira instância era suspeito mas aqueles que confirmaram em segunda instância não eram suspeitos em outros casos de que o foro que no caso não era do ex-juiz Sérgio Moro não era o foro adequado não foi nem suspensão do juiz tribunais superiores entenderam uma inadequação de foro judicial onde ele foi condenado mas o mérito das condenações em nada é questionado então não é o mesmo que virar aqui para um colega e dizer olha o senhor só não foi condenado ainda mas o senhor é culpado não é uma pessoa que foi condenada no mérito com provas que assaltou o nosso país e por uma questão técnica do país da impunidade teve as suas condenações anuladas mas não teve os seus crimes inocentados no mérito em momento nenhum isso é fato é do direito é jurídico isso aqui não é opinião minha você pode pegar qualquer jurista e isso aí vai ser demonstrado as condenações de mérito em nada foram abonadas o que houve foi uma avaliação técnica do país da impunidade para livrar um bandido da cadeia como a gente já viu em diversas oportunidades e de novo eu volto aqui a repetir eu acho cômico o pessoal da esquerda vinha aqui falar da economia a economia está ruim o discurso era fica em casa a economia a gente vê depois quando o presidente falava da necessidade de conciliarmos salvar vidas com manter a economia funcionando ele era taxado de genocida de alguém que não tinha preocupação com a vida das pessoas de alguém que queria o mal do nosso país mas lhe foi tirado a gestão da pandemia a gestão foi entregue a governadores e prefeitos que fecharam o nosso país não preveniu o número de mortes nós vemos esse número desastroso infelizmente e colocou a economia no buraco e aí agora estamos preocupados com a economia a culpa da economia é do governo Bolsonaro e volto a dizer repito aqui sim a inflação crescente no mundo crise de desabastecimento no mundo em países desenvolvidos isso também é culpa do Bolsonaro ou será que isso é efeito da pandemia infelizmente é uma retórica viciada mentirosa para tentar enganar o povo brasileiro e retornar a quadrilha que assaltou o nosso país ao poder mas a maioria das pessoas já não se deixa enganar por esse discurso muito bem feito muito bem preparado mas enganoso que visa trazer de volta um modelo de governo corrupto viciado que afunda o nosso país por fim senhor presidente eu quero falar de uma questão muito importante que pode vir a ser votada aqui nessa casa amanhã foi convocada uma reunião extraordinária para que possamos votar os vetos e existe a possibilidade de votarmos o veto 28 do governador o veto integral à proposição de lei 24.909 que institui a ideologia de gênero no estado de Minas Gerais e expõe a risco as mulheres e meninas mineiras como já foi colocado diversas vezes aqui nessa tribuna é um trecho que abre brecha para que homens frequentem espaços exclusivamente femininos como vestiários saunas banheiros um projeto extremamente perigoso para as mulheres e meninas de Minas Gerais graças a pressão do povo mineiro conseguimos sensibilizar o governador que vetou essa matéria integralmente e eu quero aqui fazer um apelo ao povo de Minas Gerais pressionem os seus deputados para que votem pela manutenção do veto do governador Romeu Zema nós ganhamos a batalha conquistamos o veto do governador mas a guerra pode se encerrar amanhã com a manutenção do veto no plenário dessa casa é preciso que cada cidadão que respeita os valores cristãos que respeita os valores familiares que se preocupa com a segurança das mulheres e meninas de Minas Gerais entre em contato com seu representante com seu deputado e faça o apelo para que possamos manter o veto do governador Romeu Zema a proposição que institui a ideologia de gênero no estado de Minas Gerais e expõe a risco as mulheres e meninas mineiras deputado coronel santo deputado Bruno Engels sob essa proposição da ideologia de gênero que é o projeto de lei 24909 na verdade é uma tentativa depois de 20 anos em que foi aprovada a primeira lei nesse sentido só que dessa vez atualizaram a linguagem incluíram a questão do gênero e além de atualizarem a multa que pode chegar até 177 mil reais para o empresário que já está tão combalido pela pandemia e pela alta carga tributária que nós temos no nosso país então Minas Gerais nós aqui nessa casa quando eu não estava já dissemos não a ideologia de gênero no plano estadual de saúde de educação digo e agora mais uma vez sensibilizando o governador Romeu Zema foi vetado e lembrando para você aí que está conosco para manter o veto ligue para o seu deputado para ele manter o veto do governador ele tem que votar para manter o veto ou votar em branco ou não votar ou não está presente tem quatro possibilidades porque quem quiser derrubar esse veto tem que arrumar 39 votos nessa casa que é assim que o regimento diz ou seja metade do número dos deputados mais um então gente não está fácil ligue para o seu deputado ideologia de gênero aqui em Minas Gerais jamais deu até rima deputado vamos nessa um abraço exatamente deputado coronel santo quero aqui parabenizar a vossa excelência o deputado Bartô alguns deputados que desde o início se mostraram preocupados com essa questão votaram contra essa matéria mas a gente observou diversos colegas que não entenderam a gravidade do que estava sendo proposto e que estão com a disposição de mudar o posicionamento votar para manter o veto eu realmente acredito que nós temos hoje nessa casa um número suficiente para manter o veto do governador mas pela gravidade da matéria eu acredito que seja importante manter a mobilização manter a pressão para garantir o veto porque eles falam que a gente inventa fake news que é mentira mas eu li da tribuna dessa casa o que diz o texto e não tem nada de fake news um texto muito perigoso que expõe as mulheres e meninas de Minas Gerais arrisco eu leio de novo o poder executivo artigo primeiro o poder executivo imporá no limite da sua competência sanção a pessoa jurídica que por ato de seu proprietário dirigente preposto ao empregado no efetivo exercício da atividade profissional discrimine ou coage a pessoa atente contra seus direitos em razão de sua orientação sexual sua identidade de gênero ou sua expressão de gênero e classifica identidade de gênero a percepção individual interna de cada pessoa em relação ao seu gênero podendo ou não corresponder ao sexo biológico ou ao sexo que lhe foi atribuído no nascimento e não se limitando às categorias masculino e feminino e expressão de gênero a manifestação social e pública da identidade de gênero podendo ou não incluir dentre outros modificações corporais comportamentos padrões estéticos distintivos e mudança de nome eu acho importante fazer essa leitura e já o fiz diversas vezes na tribuna porque é o texto da lei porque aí ninguém vai poder dizer que eu estou aqui fazendo fake news que eu estou mentindo que eu estou espalhando em verdade a pessoa pode ou não ter mudança corporal comportamental padrão estético distintivo ou mudança de nome ou seja um homem como aqui o deputado coronel Sandro deputado Bartô deputado Coitinho com todas as características físicas e comportamentais de homem pode dizer que sua expressão de gênero é feminina e exigir adentrar um banheiro feminino um vestiário feminino para cometer um abuso um estupro ou coisa do tipo e se for impedido o estabelecimento pode ser multado em até 177 mil reais o projeto é muito perigoso e é dever dessa assembleia manter o veto muito obrigado senhor presidente com a palavra deputado Betão Obrigado presidente muito boa tarde senhores deputados senhoras deputadas trabalhadores aqui da assembleia público que nos assiste e para o público que nos assiste eu diria e lembraria Lulão Lulão vem aí isso está irritando muita gente da extrema direita mas ele está vindo aí porque o povo está lembrando como foram os governos da PT e é por isso que ele dispara 54% das pesquisas ganha no primeiro turno porque esse governo Bolsonaro que está governando esse país é um governo que existe para atender aos interesses dos banqueiros ele faz a reforma que os ricos querem deputado Eli Tarquini reforma trabalhista reforma da previdência reforma administrativa que vai acabar com o serviço público desse país reforma tributária que vai penalizar a classe média privatizações retirada de recursos das universidades da ciência para poder agradar os banqueiros é isso que esse governo representa por isso que ainda não caiu a avenida Faria Lima lá em São Paulo decidiu que vai aguentar com ele vai sangrar o povo brasileiro até 2022 mas o povo está reagindo está indo para as ruas isso está acontecendo não só aqui no Brasil tem outros países pasmem senhoras e senhores o aliado de Bolsonaro ontem no Equador no Equador país vizia nós aqui decretou estado de exceção hipoteticamente para combater o narcotráfico e colocou três projetos ao mesmo tempo ontem no Congresso do Equador reforma trabalhista reforma administrativa e mais uma que eu não me lembro aqui agora mas que é trabalhista e administrativa e tributária tributária mandou dar 60 dias para resolver o problema o estado de exceção vai demorar 60 dias e mais não vai punir soldados que matarem ou se acederem no chamado combate ao narcotráfico é evidente porque a população do Equador se mobiliza e vão descer o sarrafo o amigo do Bolsonaro é o aliado do Bolsonaro fazendo de uma forma diferente no país vizinho então são governos que existem para atender os interesses de 1% da população mundial de 1% da população brasileira deputado Cleitinho sabe quantos por cento cresceu os bilionários aqui no Brasil durante a pandemia do governo Bolsonaro cresceu em 50% bilionários passou de 40 bilionários para 60 bilionários enquanto o povo está comendo osso está comendo galeto resto de galeto que está sendo vendido em padaria e os bilionários se enriqueceram cada vez mais durante a pandemia como é que pode isso como pode como pode mais de 20 milhões de pessoas sendo levadas à miséria nesse país e ainda você tem bilionários que sustentam o governo Bolsonaro ganhando mais e mais dinheiro essa é uma situação também que existe no mundo esses bilionários deputado estão agora indo para o espaço vão privatizar o espaço até isso eles vão privatizar então um governo escroto um governo que atende gente rica esse governo Bolsonaro o Bozo ouvi um deputado dizendo aqui que a esquerda só não matou mas o Bolsonaro matou matou muita gente aqui nesse país com essa política negacionista que interviu impediu inclusive as vacinas de chegarem podia ter salvo muita gente uma outra discussão que eu queria fazer aqui também senhor presidente é sobre o regime de recuperação fiscal que nós vamos apreciar né aqui nessa casa que se for aprovada deputado Beatriz certeira é antecipar a reforma administrativa que o Bolsonaro está querendo fazer que acabando com os serviços públicos não vai ter concurso público vai acabar com a carreira do servidor a medida que o servidor vai se aposentando se não abrir concurso público você não repõe né esses servidores congelamento de salários atenção congelamento de salários no regime de recuperação fiscal por pelo menos nove anos então essa proposta além das privatizações toma uma proposta que sequer deveria ter sido enviada para ser apreciada nessa casa eu tenho certeza que nós vamos conseguir barrar essa proposta indecente do regime de recuperação fiscal que foi implementada no Rio de Janeiro eles tiveram que sair dela porque virou um caos total nem salário as pessoas dos servidores recebiam então então senhor presidente acho que meu tempo se escoa e queria deixar para a população aqui de Minas Gerais nós vamos combater aqui na Assembleia essas propostas que tentam acabar com o Estado brasileiro com o Estado mineiro nós não vamos poder permitir que se tente privatizar ou entregar as escolas para as organizações sociais para contratar os professores os trabalhadores da educação via CLT ou quem sabe terceirizados ou até quem sabe pejotizados porque a reforma trabalhista que foi feita por esse governo Bolsonaro permite que as pessoas sejam contratadas dessa maneira então senhor presidente mais uma vez me dirigi a todos que estão nos assistindo e podem contar com o apoio do nosso mandato e da nossa bancada obrigado muito obrigado deputado Betão esgotado o prazo destinado à primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião pela ordem comunicações as comissões permanentes comunica apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de administração pública e do trabalho reunião extraordinária de 19 de 10 de 2021 e comissão de assuntos municipais reunião extraordinária de 20 de 10 de 2021 cientes públicos requerimento sujeito a despacho da presidência requerimento ordinário número mil cento e vinte e um dois mil e vinte e um do deputado João Leite e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a igreja batista brasileira pelos cento e cinquenta anos do início do trabalho batista no Brasil a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo duzentos e trinta e dois do regimento interno requerimento ordinário número mil cento e trinta dois mil e vinte e um do deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitando a retirada de permitação do requerimento número nove mil quatrocentos e noventa e seis dois mil e vinte e um que aguarda a deliberação em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo duzentos e trinta e dois regimento interno escutado da matéria destinada à primeira fase a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta pela ordem ao deputado coronel Sandro obrigado senhor presidente bom para para encerrar a discussão sobre o Naine ele é condenado por corrupção vou voltar aqui novamente senhor presidente a falar sobre o veto vinte e oito que é relativa a a proposição número vinte e quatro novecentos e nove que visa instituir elevadíssimas multas para a pessoa jurídica que cujo preposto empregado representante possa vir a cometer uma discriminação contra qualquer pessoa em razão da sua orientação sexual a sua identidade de gênero ou a sua expressão de gênero lembrando que não tem cabimento mais essa divisão entre as pessoas que habitam os ambientes olha nós fazemos parte de uma sociedade em que nós convivemos em vários espaços ao mesmo tempo o que é muito comum e saudável por sinal então imagine vossa excelência está lá um casal de namorados no bar no restaurante né héteros um homem e uma mulher e lá eles começam a se pegar dando aqueles beijos lacivos aquela esfregação de conotação nitidamente sexual estou falando de um casal hétero vai lá o garçom daquele estabelecimento e admoesta aquelas duas pessoas que ali não é o ambiente não é o local apropriado para aquilo perfeitamente não tem crime o garçom cumpriu a sua função como um trabalhador orientado ou não pelo seu empregador agora vamos dar o mesmo exemplo um casal do mesmo sexo biológico dois homens ou duas mulheres no mesmo ambiente trocando beijos lacivos se esfregando apertando as mãos nas genitálias um dos outros aí vai lá o mesmo garçom e faz a mesma admoestação que ele fez ao casal hétero o que que acontece seu presidente se essa lei aqui essa porcaria entrar em vigor ele pessoalmente vai ser processado o estabelecimento vai ser submetido ao processo e pode levar a multa de até 177 mil reais é isso isso que essa famigerada lei está propondo penalizar ainda mais os nossos empresários e pior ainda discriminar botar fazer discriminação contra pessoas do mesmo sexo porque a mesma conduta corretiva não vale para os dois casais então as pessoas que estão nos ouvindo hoje aqui na tv assembleia liguem para o seu deputado amanhã esse veto vai ser colocado em pauta é o veto número 28 não se esqueçam 28 o que que serve para nós que não queremos essa indecência aqui no ordenamento jurídico do estado de minas gerais serve o voto a favor da manutenção do veto serve votar em branco serve não votar serve não comparecer aqui porque quem quiser derrubar esse voto vai ter que reunir 39 deputados dessa casa e aquele que votar para derrubar esse veto aguente as consequências da família mineira depois senhor presidente para encerrar eu quero falar também sobre o veto 27 o veto 27 diz respeito a uma alteração proposta aqui na lei 19.095 de 2 de agosto de 2019 que diz respeito ao telemarketing foi a lei federal que estabelece que os horários que as pessoas podem nos ligar do telemarketing para fazer cobrança oferecer produtos enfim uma série de coisas em dias de semana o horário é de 9 às 21 horas e no sábado é de 9 às 18 horas pois bem essa é a lei federal que regulamenta esse serviço em todo o território nacional como as competências são concorrentes entre Estado e União foi aprovada aqui a lei estadual que reduziu esses horários então em dias de semana aqui em Minas Gerais e somente aqui definiu-se que o horário seria de 9 às 18 então reduziu de 21 horas para as 18 horas e no sábado de 18 horas para as 13 horas colocando o horário entre 9 e 13 horas pois bem eu fui convidado por representantes do setor e fui a uma empresa de telemarketing o proprietário me mostrou lá o seu local de operação tinha 160 pessoas trabalhando ele falou olha deputado antes da pandemia eram 300 agora são 160 se essa lei entrar em vigor no dia seguinte já serão 80 que eu vou demitir 80 e provavelmente na próxima renovação de contrato a empresa que me contratou não vai querer me contratar mais porque ela pode contratar uma outra empresa em um estado próximo aqui de Minas ou em qualquer outro estado que vá operar no horário da lei federal que é muito mais amplo do que a lei estadual então em resumo ou eu me transfiro para outro estado ou eu fecho a minha empresa e assim não sou só eu são mais de 800 empresas de telemarketing em Minas Gerais mais de 400 mil empregos diretos e indiretos então eu quero pedir aos nobres deputados amanhã esse veto 27 vai ser apreciado e o mesmo procedimento em relação ao veto 28 da ideologia de gênero temos que manter esse veto para preservar os empregos aqui em Minas preservar as empresas aqui em Minas porque o objetivo dessa lei mineira é reduzir o tempo em que as pessoas podem nos incomodar na nossa casa com ligações oferecendo produtos e fazendo cobrança mas isso não impede senhor presidente sabe por quê? porque a ligação é feita de outro estado onde não tem a restrição o que vai acontecer simplesmente nós vamos ficar sem os empregos vamos ficar sem as empresas consequentemente nossa riqueza vai ser reduzida então serve para nós aqui no veto 28 votar para manter o veto no veto 27 votar para manter o veto não votar votar em branco ou não comparecer aqui porque aqueles que quiserem derrubar o veto terão que conseguir 39 votos e quem votar para derrubar o veto pode ter certeza vai estar mandando para fora de Minas Gerais centenas de milhares de empregos vai estar fechando centenas de empresas muito obrigado senhor presidente questão de ordem com a palavra o deputado Leitinho boa tarde senhor presidente boa tarde deputados e deputadas dessa casa aqui servidores e a população que acompanha a gente pela TV Assembleia hoje aqui primeiramente eu queria dar os parabéns aqui para todos os professores né passaram essa semana agora especial aqui aos deputados que trabalham nessa casa aqui que não deixa de ser professor meu respeito por você Beatriz o Betão acabou de sair daqui queria mandar para ele também um abraço que Deus abençoe vocês sabe todos os professores tem mais professor aqui se eu não me engano o Léo Portela também é professor então assim se a gente quiser mudar esse país aqui gente é valorizando a classe da educação falando sobre isso tem essa questão do regime de recuperação fiscal esse regime gente ele poderia incluir o regime também do judiciário podia incluir o regime também do executivo podia incluir o regime também do do legislativo aqui dessa casa até porque eu tenho uma PEC aqui que é muito interessante que corta todos os pendurricados a gente tem que parar de achar que o servidor é o problema do Estado e do Brasil servidor nunca foi problema do Estado e do Brasil problema do nosso país aqui sempre foi a corrupção o mau uso do dinheiro público o desperdício do dinheiro público é fundão eleitoral de 6 bilhões sabe a corrupção é um ex-deputado dessa casa aqui que conseguiu fazer um palácio igual um faraó de 36 milhões que está sendo leiloado e a culpa é do servidor a culpa é do servidor sabe mas eu estou aqui para tocar na ferida então antes de querer colocar a culpa no servidor vocês vão ter que mostrar a realidade desse Estado aqui quem que ferrou com esse Estado aqui quem que quebrou com esse Estado aqui quem que quebrou com o país servidor nunca quebrou com o país não gente servidor contribuiu para o país que história é essa de achar que servidor agora é a culpa do Estado é a culpa do país vão poder valorizar mais o servidor isso me cansa toda hora tem que ficar subindo aqui para falar isso e sempre tem que botar no lombo do servidor e do povo mas botar no lombo de quem realmente arrepentou com esse Estado aqui não coloca então antes de falar de regime vamos fazer um regime que está gorda a conta do judiciário a conta do legislativo está gorda a conta do executivo está gorda e está precisando dessa turma fazer um regime também viu gente não adianta achar que o patrimônio público o patrimônio da administração pública que é o servidor que é o culpado dessa história não nós vamos debater isso aqui viu nós vamos debater isso aqui falando em debater eu queria que esse vídeo aqui viralizasse esse vídeo viralizasse para o Brasil inteiro que eu vou fazer do Senado agora até a eleição do ano que vem um BBB o que é o BBB é um Big Brother no Big Brother não está cheio de câmera está todo mundo vendo todo mundo lá vou fazer do Senado agora um verdadeiro Big Brother vocês podem ficar ver lá comigo e vou começar por você senhor Renan Calheiros que é mais conhecido como Renan Canalha esse cara gente tem 42 anos de política 42 eu não era nem nascido esse cara já falava de política já esse cara você tem noção ele tem 4 mandatos de senador ele vai concluir até a próxima legislatura que é a próxima ainda 32 anos de Senado esse cara agora virou herói nacional sabe então assim agora eu vou poder eu vou escancarar tudo do Senado essa casa legislativa o Senado vai o Brasil vai conhecer o que é o Senado porque o Brasil só conhece o Senado quando é eleição ninguém sabe o que é senador esses caras é igual o faraó é igual o rei ninguém sabe o que é senador mas agora vocês vão saber e primeiro o líder o treinador o treinador do Senado que é o nosso ele é até presidente da CPI o Renan Canalha então Renan Canalha você está dando uma de herói agora de pai herói eu quero mostrar uma coisa aqui para toda a população brasileira quem que é o Renan Canalha eu vou mostrar para vocês que se puder dar um zoom aqui na o cameraman dá um zoom aqui para mim aqui mostrar a carinha dele primeiro está aqui a carinha dele do Renan Canalha mas agora Renan Canalha eu vou soltar sua capivara aqui isso aqui é a capivara do Renan Canalha gente olha a quantidade de um herói nacional que está pagando de moralista agora que quer falar que isso é certo e errado esse cara tem 42 anos que esse cara está na política gente 42 se você ter noção quarto mandato de senador vai dar 32 anos para esse cara vir agora na reta final da carreira dele que eu não sei porque sai da política carreira vir falar de moralidade vir falar que é certo que é errado cadê você há 30 anos atrás Renan Canalha cadê você há 10 anos atrás está aqui sua capivara aqui e eu vou falar para vocês eu vou para cima dessa turma do Senado o Brasil agora vai conhecer o Senado o Senado vai virar um verdadeiro BBB um verdadeiro Big Brother eu vou fazer dessa casa um Big Brother Brasil vocês fiquem espertos comigo muito obrigado seu presidente com a palavra deputado Bartô realmente é é de se chocar né Cleitinho como que uma pessoa dessa continua tanto tempo na política e a gente olha o estado que ele deveria representar né tá só cada vez mais nas línguas e justamente são políticos como esse que falam que gostam do povo que cuidam do povo que cuidam da moralidade e que querem tanto fazer favores e favores para o povo né que sugam tanto o povo assim enfim é minha fala que hoje vai no sentido de que temos um importante veto na pauta que é o veto da ideologia de gênero acho que todos os vetos que o governador fez foi acertadamente irei lutar aqui para manter todos os vetos que ele fez mas esse ideologia de gênero que provavelmente será votado amanhã 10 horas da manhã é importante que toda a população acompanhe pois constantemente vemos nesta própria casa aqui mesmo em vários outros legislativos que a matéria sobre ideologia de gênero não cansa de vir para a pauta e mesmo assim perde uma atrás da outra a população se manifesta neste caso especificamente ia passar sorretariamente de repente a população tomou ciência do que estava sendo feito se manifestou pressionou conseguiu o veto mas agora ele volta aqui para casa novamente já temos compromisso de vários deputados mais da maioria que vai manter o veto mas mesmo assim aquela célebre frase que eu gosto de repetir bastante o preço da liberdade e eterna vigilância e isso que a gente precisa de você aí do outro lado da telinha de você e a população de olho aqui na gente aqui neste plenário para que realmente esse veto seja mantido e que a gente deixe o recado cada vez mais claro e mais uma vez de que não é para mexer com essas crianças obrigado discussão em turno único do veto número 25 2021 veto parcial proposição de lei número 24 780 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para exercício 2022 faixa constitucional esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos para o segundo do artigo 145 de rendimento interno a presidência designa o relator da matéria o deputado Elita Arquínio indaga a vossa excelência se está em condições de emitir o parecer ou se fará uso do prazo regimental com a palavra o relator deputado Elita Arquínio Sr. Presidente caras deputadas deputadas parecer sobre o veto 25 2021 referente a proposição de lei número 24 780 barra 2021 o relatório o governador do estado no uso da sua atribuição que lhe confere o artigo 90 inciso 8 combinado com o artigo 70 inciso 2 da constituição do estado opôs veto parcial a proposição de lei número 24 780 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício de 2022 observa-se inicialmente que a questão seria se seria se as disposições em comento ofenderiam diretamente o princípio da separação dos poderes constituição da república artigo segundo vale dizer se a forma de execução de serviços públicos ou de aspectos destes seria matéria de competência privativa do poder executivo ou se poderia ser disciplinada por lei com restrição da discricionalidade administrativa em que pese a relevância da competência do poder executivo no tocante à organização e ao funcionamento da administração pública que se tem chamado algo indefinidamente reserva de administração a última conclusão também seria defensável basicamente em razão do princípio da legalidade administrativa sobre a questão esclarecemos que a divulgação das informações descritas inciso sétimo e 14 do artigo 50 contribui sobremaneira para transferência na administração pública mineira e na publicidade de informações de interesse público isso porque o citado artigo 8 da lei de acesso à informação apresenta um rol mínimo de informações a ser emprestada pelos órgãos e entidades públicas assim a divulgação de informações relacionadas a valores efetivados da renúncia de receita e aos contratos de gestão e termos de parceria firmados com o Estado garante ao cidadão mineiro acesso a dados para além daquele conteúdo mínimo previsto na legislação federal vale destacar que a publicação por parte do executivo estadual de dados referentes a contratos de gestão e termos de parceria não é algo novo ou estranho visto que leis de diretriz orçamentária de anos anteriores por exemplo lei número 23.695 de 2020 e lei número 23.364 de 2019 já dispuseram sobre a matéria sem qualquer discordância por parte do executivo na verdade o inciso sétimo do artigo 50 representam a continuidade ao acesso de forma clara e direta a essas relevantes informações por sua vez a publicidade de dados relacionada a valores efetivados da renúncia de receita reforça um diretriz prevista no artigo segundo parágrafo único inciso sétimo da proposição de lei 24.780 qual seja garantia de integridade e transparência de atos públicos antes da inclusão do citado dispositivo na lei de responsabilidade fiscal a despesa com os pensionistas era totalmente incluída na despesa com o pessoal do poder executivo com a alteração os mencionados órgãos e poderes passaram a ter obrigação de incluir na sua despesa com o pessoal as despesas referentes ao pagamento de benefícios de pensionistas de seus ex-servidores para isso é necessário receber duas informações do Ipseng o valor total da despesa bruta com pensionistas e o valor total da dedução referente a contribuição previdenciária assim por se tratar de informações utilizadas pelo Ipseng e necessárias para que cada órgão do poder cumpra a lei de responsabilidade fiscal não há que se falar em afronta a autonomia administrativa dos poderes e órgãos do Estado ao contrário trata-se de cooperação entre os poderes e órgãos no que se refere ao questionamento da inserção dos dispositivos na lei de diretrizes orçamentárias cumpre lembrar que essa lei deve também abranger a execução da lei orçamentar anual ademais a LDO determina que o poder executivo disponibilize ou envia à Assembleia uma série de informações demonstrativas em especial artigo 7º 50 51 52 e 55 de modo que não consideramos matéria estranha a LDO o envio das informações referentes às despesas com pensionistas conclusão em face do exposto opinamos pela rejeição do veto número 25 à proposição de lei número 24 780 portanto esse é o parecer a iniciativa nós podemos tomar sim no poder legislativo não constitui vício não é vedado pela constituição federal e nós seguimos da mesma forma e com relação as informações aqui são pertinentes a partir da LDO depois para o ciclo orçamentário na LOA esse é o nosso relatório senhor presidente muito obrigado deputado em discussão o veto não havendo oradores para a instrução e por falta de coro qualificado nós não iremos colocar em votação e passaremos a discutir e encerra a discussão passaremos a discutir em turno único o veto número 26 2021 veto total à proposição de lei número 24 823 que alerta a lei que altera a lei número 23 81 de 10 de agosto de 2018 que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para entidades do terceiro setor e da outra providências e a lei número 23.750 de 23 de dezembro de 2020 que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público faixa constitucional esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos parágrafos segundo artigo 145 de regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Elita Arquínio indaga a vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental com a palavra o relator deputado Elita Arquínio Sr. Presidente Srs. Deputados deputadas parecer sobre o veto número 26 barra 2021 referente a proposição de lei número 24 823 barra 2021 o governador do estado no uso de sua atribuição que lhe confere o artigo 90 inciso 8 combinado com o artigo 70 inciso 2 da Constituição do Estado opôs veto total a proposição de lei número 24 823 que altera a lei 23 081 de 10 de agosto de 2018 que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para as entidades do terceiro setor e da outras providências e a lei 23.750 de 23 de dezembro de 2020 que estabelece normas para a contratação por tempo determinado para atender as necessárias a necessidade temporária de excepcional interesse público excepcional interesse público em que pese a relevância da competência do poder executivo ao tocante à organização e ao funcionamento da administração pública entendemos que a forma de execução de serviços públicos ou de aspectos deste pode mesmo ser disciplinado por lei em razão do próprio princípio da legalidade administrativa observado os demais princípios e regras constitucionais aqui está a coisa entendemos também que a complexa temática das parcerias da administração pública com a iniciativa privada ou com o chamado terceiro setor vem apresentando importância crescente na dinâmica do Estado nas diversas áreas de sua atuação demanda portanto a legítima participação deste poder legislativo na sua regulação exatamente passa pelo crivo da Assembleia exatamente para pôr aqui o óxido da regulação em todo sentido da iniciativa do interesse público relevante conclusão em face do exposto opinamos pela rejeição do veto total a proposição de lei número 24.823 barra 2021 esse é o parecer senhor presidente muito obrigado deputado em discussão o veto não havendo oradores inscritos para discussão encerra a discussão na falta de cor qualificado para colocar em votação passaremos a discussão em turno único do veto número 27 2021 veto parcial proposição de lei número 24.847 que altera a lei número 19.095 de 2 de agosto de 2010 que disciplina o marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona as leis número 6.763 de 26 de dezembro de 1975 e 15.273 de 29 de julho de 2004 exgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer nos termos do parágrafo segundo artigo 145 de regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado Ulisses Gomes indaga a vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental com a palavra o relator deputado Ulisses Gomes presidente parecer sobre o veto número 27 2021 referente à proposição de lei 24.847 governador do estado no uso de sua atribuição a atribuição que lhe confere no artigo 70 inciso segundo da constituição do estado opôs veto parcial à proposição de lei 24.847 de 2021 que altera a lei 19.95 de 2 de agosto de 2010 que disciplina um marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona e as leis 6.763 de 26 de dezembro de 75 15.273 de 29 de julho de 2004 o governador do estado comunicou esta casa por meio da mensagem número 151 de 2021 a proposição de veto parcial à proposição de lei 24.847 de 2021 que altera a lei 19.095 de 2 de agosto de 2010 que disciplina que disciplina o marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona e as leis 6.763 de dezembro de 75 e 15.273 de 29 de julho de 2004 por alegados motivos de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público justifica-se que a proposição de lei em questão que tem por finalidade vedar o fornecedor apresentar ofertas comerciais por meio de marketing direto ativo ou realizar cobranças de dívidas a qualquer consumidor nos domingos e feriados em qualquer horário de segunda a sexta-feira entre 18 e 9 horas da manhã e no sábado fora do período entre 10 e 13 horas entende-se que esta vedação retira do consumidor a prerrogativa de decidir sobre receber ou não ligações telefônicas de telemarketing após as 18 horas ou aos sábados domingos e feriados e conclui que o conteúdo da proposição restringe de modo desproporcional a autonomia privada constitucionalmente assegurada ao consumidor e as operadoras de telefonia observou-se ainda que já existem medidas de autorregulação das próprias empresas dos setores de telecomunicação com destaque para o site Não Me Pertuber Todavia concluímos pela relevância e necessidade da proposição de lei em questão uma vez que abusos são cometidos pelas empresas de telemarketing ao realizarem ligações no período de descanso do consumidor Por fim destacamos que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade ao contrário do que alega o governador ao vetar a proposta a constitucionalidade da lei 4.644-2018 do estado do Amazonas que proíbe empresas de estabelecimentos comerciais de realizarem cobranças e vendas de produtos por telefone fora do horário comercial e em feriados e finais de semana a corte julgou improcedente o pedido contido na ação direta de inconstitucionalidade 6.087 por isso presidente concluímos em face desse exposto e opinamos então pela rejeição do veto parcial a proposição de lei 24.847 em discussão o veto não havendo oradores para discutir encerra-se a discussão por falta de coro qualificado para colocar em votação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para reunião extraordinária de amanhã dia 21 às 10 horas nos termos do edital de convocação para reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada e para reunião especial na mesa na mesma data às 20 horas destinada a homenagear a fundação de amparo à pesquisa do estado de Minas Gerais FAPEMIG pelos 35 anos de sua fundação levanta-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira direto do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte entre os assuntos que repercutem